SBT contrata influenciadores para atrair um público jovem. O canal está no caminho certo? Bem, a gente vai analisar e entender tudo isso agora. Aqui você fica muito informado. Com opinião e credibilidade. Tudo sobre TV e rádio. Antes de mais nada, eu te peço, te peço e te peço. Apresentação, John Santos. E antes de mais nada, eu peço para você nos segui e nos acompanhar nas mídias sociais dos bastidores. Facebook, Instagram e xantigo Twitter, arroba bastidores.dm. Para você poder estar acompanhando essas e outras informações do mundo da comunicação. O SBT, uma das emissoras mais tradicionais do Brasil, está passando por um momento, como você sabe, de grandes mudanças. Atualmente, ele está no comando, na direção, na vice-presidência de Daniela Biruti. A emissora está implementando uma série de alterações na sua grade desde março e tal. E recentemente, uma das iniciativas mais interessantes foi a contratação de influenciadores digitais com milhões de seguidores na tentativa de atrair um público mais jovem. Mas será que essa iniciativa é correta? É algo que certamente merece ser discutido. Então, por isso que eu estou aqui. Antes de eu detalhar mais esse assunto, é muito importante a gente comentar sobre a administração passada, que era a de Silvio Santos. E durante esse período, o SBT parecia literalmente estar parado no tempo. O conteúdo exibido era muitas vezes ultrapassado, com até filmes em preto e branco sendo transmitidos nas madrugadas. O canal, sob o comando de Silvio Santos nos últimos anos, estava realmente fadado ao fracasso, segundo alguns críticos. Silvio, o grande animador, e fora dos palcos, praticamente hoje aposentado, embora não de forma oficial, suas filhas estão hoje no comando, assumiram o canal. E agora parece que elas estão tentando dar um reboot na emissora. Essa mudança, no entanto, tem sido vista de forma mista pelo público. Alguns acham que está acontecendo muito rápido e deixando um público cativo bastante atônico. Claro que é fundamental que essas alterações sejam feitas com cautela. Muito importante que eles se baseiem no feedback, enfim, na audiência, nos comentários do público, porque muitas pessoas estão criticando essas novas direções, enquanto outras veem essa nova fase do SBT com bons olhos. Mas, será que o canal está realmente no caminho certo? Para os entendidos no assunto, isso é uma questão em aberto. Porque a administração de Silvio Santos era conhecida por uma abordagem única e muitas vezes ousada, mas também pode ser um tanto antiquada em relação às tendências atuais. A nova gestão está tentando mudar isso, modernizando a programação e tentando pegar um novo público. A contratação dos influenciadores digitais é um exemplo disso. Eles têm uma base de fãs enorme e podem, assim, na teoria, trazer o público jovem e o público que antes não se interessava por SBT e nem por televisão, porque hoje em dia poucas pessoas consomem conteúdo televisivo. Só que, por outro lado, essa estratégia pode alienar o público mais velho e fiel ao canal. Essas mudanças bruscas podem ser desconcertantes para aqueles que estão acostumados com a programação tradicional do SBT. Portanto, a chave para o sucesso dessa nova fase do canal pode estar no equilíbrio. É preciso modernizar sem esquecer das raízes do canal. E as filhas de Silvio Santos agora no comando têm aí um grande desafio pela frente. Elas precisam encontrar uma maneira de atrair novos públicos sem perder os antigos. E isso não é uma tarefa fácil. Com informações do Correio 24 Horas, o SBT tomou uma decisão estratégica ao contratar 43 influenciadores digitais para atuarem como embaixadores do canal nas redes sociais. Essa iniciativa, que já vinha sendo implementada desde março, foi oficialmente anunciada no último domingo, dia 30, durante um domingo legal comandado e apresentado pelo Celso Portioli. O anúncio ocorreu de forma grandiosa, com a presença de diversos influenciadores no palco do programa, recebendo as boas-vindas de Portioli e celebrando essa nova fase do canal. A motivação por trás dessa ação é clara. O SBT busca ampliar seu alcance, especialmente entre os públicos mais jovens, que cada vez menos têm consumido conteúdo pela televisão aberta. A TV tradicional tem enfrentado desafios grandes aí na era digital, com a audiência migrando para plataformas de streaming e as redes sociais. Dessa forma, o canal viu nos influenciadores digitais uma ponte para poder alcançar essa nova geração de espectadores. Os embaixadores escolhidos somam impressionantes 310 milhões de seguidores nas plataformas digitais, um número que reflete a potência desses influencers no universo online. A soma de seguidores desses influencers representa aí o potencial de alcance e engajamento que o canal pretende capitalizar. Cada postagem, store ou vídeo criado por esses embaixadores podem gerar uma exposição massiva para a marca SBT. Entre os parceiros colecionados estão figuras conhecidas como a ex-fanqueira Tatzak, a influenciadora digital Petra Barreiros e a popular youtuber Camila Loures, e também o influenciador Christian Figueiredo, Sarah Ponce, entre outros. Esses influenciadores foram cuidadosamente escolhidos por sua capacidade de engajamento e pelo impacto que eles possuem em suas respectivas comunidades. Cada um deles traz um público diverso, contribuindo para a heterogeneidade da audiência que o SBT pretende atingir. Tatzak, por exemplo, traz aí uma base de fãs que a acompanha desde os tempos de sua carreira musical. Sua transição para o mundo digital foi marcada por uma conexão genuína com seus seguidores, o que a torna uma embaixadora valiosa para o canal. Petra Barreiros, por sua vez, se destaca por seu conteúdo voltado para moda e estilo de vida, atraindo um público jovem e interessado em tendências. Camila Loures é uma das youtubers mais influentes do Brasil, conhecida por seus vídeos de desafios e vlogs que acumulam milhões de visualizações. Sua inclusão no grupo de embaixadores representa a força do YouTube como a plataforma de influência. Christian Figueiredo, com o seu humor irreverente e vídeos de comédia, também contribui para diversificar o tipo de conteúdo que está em vai ser associado ao SBT. Sara Pôncio, influenciadora com forte presença no Instagram, traz uma bondade mais pessoal, emocional, compartilhando momentos de sua vida com seus seguidores. Sua autenticidade e transparência conquistaram uma base fiel de fãs que confiam em suas recomendações e também opiniões. Essa diversidade de perfis entre os embaixadores permite o SBT explorar diferentes nichos e atingir variados segmentos de audiência. Cada um desses embaixadores vai ter a responsabilidade de criar conteúdos exclusivos para as redes do SBT, fortalecendo assim a presença digital. A produção de conteúdo original e autêntico vai ser essencial para manter o engajamento e atrair novos seguidores. A colaboração entre a emissora e os influencers deve ser vista como uma parceria estratégica onde ambos os lados vão se beneficiar, é claro. Cada mudança deve ser assim cuidadosamente planejada e executada para evitar rupturas bruscas que possam afastar o público cativo. Além disso, o feedback da audiência é essencial. Saber o que o público pensa e deseja é muito importante para o sucesso de qualquer emissora. Portanto, escutar os espectadores e ajustar a programação de acordo com suas preferências pode ser aí um grande diferencial. Algumas pessoas acreditam que essas mudanças são um sopro de ar fresco para a emissora. Elas veem a entrada de novos talentos e modernização da grade como algo positivo e também necessário do SBT competir aí no cenário atual. Só que, no entanto, outras estão preocupadas. Elas temem que o canal perca a sua identidade e se torne apenas mais um na multidão. A preocupação é que, ao tentar agradar a todos, o SBT acaba não agradando ninguém. Essas preocupações são válidas. A identidade de um canal é algo construído ao longo dos anos e mudanças assim drásticas podem colocar isso em risco. No entanto, mudanças são inevitáveis e muitas vezes necessárias para sobreviver no mercado aí competitivo. O que resta saber é se essas mudanças vão ser bem-sucedidas. Se a nova gestão conseguir equilibrar tradição e inovação e, acima de tudo, se o público responder positivamente às novas direções, realmente aí vai dar tudo certo. No domingo legal, Celso Portioli expressou o entusiasmo ao dar as boas-vindas aos novos membros da família SBT. Ele destacou a importância dessa iniciativa como uma resposta às tendências das novas mídias, evidenciando a adaptação da emissora aos novos hábitos, que são os famosos novos hábitos de consumo. Ele disse, abre aspas, vocês agora fazem parte da família do SBT. O SBT está seguindo a tendência das novas mídias. Fecha aspas, comentou Portioli, ressaltando o compromisso do canal em inovar e se reinventar. O investimento significativo da SBT nessa estratégia também reflete uma visão mais aberta da vice-presidente Daniela Beiruti, que enxerga na internet um novo celeiro de talentos comparável ao que o teatro e o rádio representaram em décadas passadas. Porque muita gente que era no teatro ia para o rádio e muita gente do rádio ia para a televisão. Então, é que muitas pessoas que hoje são da televisão, que estão aí, eram do rádio. Então, não tem essa coisa de você recusar, de você tampar a visão do novo. Porque quando a televisão chegou, o rádio foi ameaçado. E o rádio está até hoje aí. Então, não é que a televisão, que a internet, não pode existir na televisão. Da mesma forma que a televisão, quando ela chegou, ela não saiu assim chegando, né? Porque muita gente até não tinha condições na época de ter a televisão. E com o tempo, ela foi tomando seu espaço. Então, a televisão vai caminhar junto com a internet, tanto é que eles pensam que estão aí trabalhando muito para poder lançar a TV 3.0, que é uma forma de você consumir conteúdo aberto na televisão. E você vai poder misturar a internet com a TV. Então, como é que você tem que fechar os olhos para a internet? Tem que, enfim... Então, o SBT não está no caminho errado, não. O SBT, a Daniela, enfim... Essa reflexão a levou a considerar, né? A ampliar como que ela poderia ampliar o alcance do público inspirada pelo legado do seu pai, Silvio Santos. E ela continua ponderando sobre as alternativas para expandir o público, abre aspas. E se alguém não tem acesso à internet ou uma boa conexão de banda larga, será que todos acompanham os podcasts? Foi aí que pensei, por que não trazer esses talentos para a televisão? E foi o que eu fiz, concluí o Beirute, destacando a importância, fecha aspas, de integrar as diferentes plataformas de mídia para poder alcançar o público mais amplo. Assim, o movimento do SBT em direção aos influenciadores digitais não é apenas uma estratégia de marketing, mas também é uma adaptação às novas dinâmicas de consumo de mídia. Ao integrar esses novos talentos ao seu ecossistema, o canal não só busca rejuvenescer sua audiência, mas também se posiciona de forma competitiva no cenário digital, onde a inovação e a flexibilidade são cruciais para o sucesso a longo prazo. Porque o futuro do SBT está em jogo, e somente o tempo vai poder dizer se essas iniciativas vão ser benéficas ou prejudiciais para o canal. Daniela Beirute e a sua equipe têm uma lição difícil pela frente, mas também uma oportunidade de melhorar o canal. Cada passo deve ser cuidadosamente calculado, meticulosamente feito. A contratação de influenciadores é apenas o começo. Outros ajustes na grade devem seguir sempre com um olho atento ao que a audiência deseja. A competição com outros canais também é um fator importante. Portanto, o caminho à frente é cheio de desafios, mas também de oportunidades. A nova administração tem a chance de levar o SBT a um novo patamar, mas isso vai exigir muita dedicação e sabedoria nas decisões. É o momento de transição para o SBT. A era de Silvio Santos está dando lugar a uma nova fase, e todos estão muito curiosos para ver como que essa nova era vai acontecer, como que isso vai ser. Com sorte e planejamento, o canal pode emergir mais forte e mais relevante do que nunca. A escolha dos influenciadores também reflete uma análise cuidadosa das tendências atuais e do comportamento do consumidor de mídia. A audiência, jovem especialmente, tem mostrado uma preferência para conteúdos mais dinâmicos e interativos, características que os influencers personificam. A presença desses criadores de conteúdo no SBT é uma tentativa de capturar essa dinâmica e traduzi-la para a TV aberta. Além disso, a programação dos influenciadores no SBT pode abrir portas para colaborações futuras, como participações especiais em programas de TV, campanhas publicitárias e até mesmo eventos ao vivo. Essa sinergia, essa junção entre TV e rede social pode resultar em novas formas de entreter, combinando o melhor dos dois mundos para poder oferecer uma experiência mais rica e envolvente, porque quem só ganha é o público. Com a ascensão das redes sociais, o público busca conteúdo mais assim acessível e personalizado, também características que a TV aberta precisa incorporar para permanecer relevante. A parceria com os influenciadores permite ao SBT adaptar-se às novas demandas, oferecendo conteúdo que ressoa com os interesses e hábitos de audiência moderna. Está dada a informação aí, minha gente, do Correio 24 Horas, que nós citamos aqui, de que o SBT contratou 43 influenciadores digitais para poder divulgar e parceiro embaixadores do Teleton, que vai ser em novembro no canal. Está dada a informação, minha gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Pois é, não temos mais tempo. O que você faz agora? Se inscreve aqui embaixo. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais Facebook X e também Instagram, sigo Twitter, arroba bastidores DM para poder acompanhar essas e outras notícias do mundo da comunicação, TV e também rádio. Se cuidem, todos vocês e até a próxima.